A Ana Paula dos Santos, o Tribunal de Barcelona concluiu que José Eduardo dos Santos morreu de causas naturais. A decisão do Tribunal de Barcelona de entregar o corpo de José Eduardo dos Santos à ex-mulher fica para já suspensa. José, uma das filhas mais velhas do ex-presidente de Angola, recorreu da decisão pondo em causa a competência do tribunal. A decisão pretende que a decisão seja tomada por um juiz do Tribunal Civil e não penal. Esse fórum, como é que disse a Ana Paula da Viúva na Viúva, se os filhos têm direito ou não, é um fórum civil e esse juiz criminal está tomando liberações de entregar o corpo a senhora Ana Paula e os filhos dela. E pelos vistos foi arrugado que o motivo é que alguns filhos de Eduardo dos Santos eram mandados advogados sem reconhecer um notário. Como é que o Zeno vai reconhecer um notário alguma coisa em Espanha que ele nem pode sair de Angola? José conta com o apoio dos dois irmãos mais velhos, Isabel dos Santos e José Filomeno dos Santos. Os três opõem-se à entrega dos restos mortais do pai à ex-primera-dama e são contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições presidenciais de Angola, marcadas para o próximo dia 24 de agosto. Esse senhor João Lourenço que humilhou o Eduardo dos Santos, o Lempelac humilhou o Eduardo dos Santos, o governo de Angola humilhou o Eduardo dos Santos, a justiça angolana e o PGR que humilhou o Eduardo dos Santos, que hoje estão a lutar contra os filhos que cuidaram do Eduardo dos Santos enquanto eles o humilhavam para nos arrancar o cadáver do nosso pai e serem eles a realizar o seu funeral. Do lado contrário aos filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos, está Ana Paula dos Santos e os três filhos que têm em comum com o ex-presidente angolano. Reivindicam também o corpo e aceitam um funeral de Estado organizado pelo atual presidente de Angola. O relatório final da autópsia feita ao corpo do José Eduardo dos Santos conclui que a sua morte foi por causas naturais em consequência de uma insuficiência cardiorrespiratória, de uma fibrose pulmonar e uma cardiopatia isquémica crónica. O José dos Santos está agora em direto nesta edição por a videoconferência. Muito boa noite. No texto do recurso apresentado pela sua defesa, ou pela sua advogada, melhor dizendo, é dito que o processo é cível e que não é criminal. Eu pergunto-lhe quanto tempo é que a gente vê que possa haver uma decisão sobre o recurso e até que nível de recurso na justiça espanhola é que a senhora atenciona aí? Bem, eu dei mandato aos meus advogados para recorrerem todas as instâncias necessárias, no sentido de fazer prevalecer o meu direito humano, o meu e dos meus irmãos, a enterrarmos o nosso pai num território onde nós o possamos fazer em segurança, segurança jurídica e também segurança da nossa integridade física. Portanto, a orientação que os meus advogados têm é ir a todas as instâncias necessárias para que, de facto, prevaleça o bom senso e a justiça. O recurso, o primeiro recurso... O que é que tem em concreto cada um dos seus irmãos para este recurso? Vão juntar-se numa contestação conjunta? Nós somos cinco. Há cinco irmãos que assinaram o documento. Obviamente que não está aqui em causa, portanto, ninguém está contra, não há um problema familiar, não há uma animosidade pessoal entre nós, a doutora Ana Paula ou os nossos irmãos filhos desta, que são três, os três mais novos. Porém, há uma luta para que, de facto, seja a família a ter a prioridade, nesta última homenagem ao nosso pai. Como é sabido, Angola é uma ditadura. O próprio Tribunal Constitucional Espanhol tem uma resolução, eu não tenho aqui o, portanto, o número, mas que determina que, em Angola, o poder judicial depende do Presidente do Executivo. Inclusive, houve um caso de um arguído que Angola, portanto, que Angola pedia que fosse extraditado para o território angolano e que Espanha não extraditou, por ter concluído o Tribunal Constitucional Espanhol, que, em Angola, não existe o respeito pela separação de poderes, não existe separação de poderes, portanto, a União Europeia de Separação de Poderes não é um Estado Democrático de Direito. Portanto, eu fiquei muito surpreendida que um juiz espanhol, havendo jurisprudência com relação a esta matéria, estando Angola dado como um Estado ditatorial por um Tribunal Superior Espanhol, que um juiz espanhol, portanto, exponha cidadãos também europeus. Então, é que faz dessa decisão, então? Exatamente, eu fiquei espantada porque, quando o meu pai morreu, e justamente porque, coincidentemente, ele não convivia com a doutora Ana Paula dos Santos há cinco anos, e, portanto, ela aparece oferecendo-se para ajudá-lo, ajudar a cuidar da sua saúde, e ao fim de dois meses ele morre, tendo sido negado a nós, filhos mais velhos, a colocação de enfermeiros pagos por nós, 24 sobre 24 horas, para poder cuidar de forma profissional do nosso pai, tendo-lhe sido negada as consultas médicas, bom, tudo o que já está dito e escrito na imprensa. Portanto, eu, quando fiz, de facto, quando entrei com o processo, foi no sentido de ser investigada, ou investigada, um possível homicídio. Fiquei muito espantada, quando... Bom, e aparentemente há esta decisão que contradia, ou melhor, que considera que a sua suspeita não tem fundamento. Bom, em dúbio... Para sacar, portanto, esta decisão nesse campo... Sim, a justiça é clara, a justiça é cega, em dúbio para o réu, não tendo podido provar, não tendo sido possível provar-se este homicídio, obviamente que a justiça tem que ilibar os réus, e eu, como cidadã, tenho que respeitar a decisão do juiz. Mas o que me surpreende é que depois um juiz, que de uma vara criminal, não é tanto do penal, venha tomar uma decisão sobre a transladação, ou indicar que deva ser transladado o corpo do nosso pai, e entregue à senhora Ana Paula de Chanes. Aí não concordamos... E isso motiva, portanto, os recursos que estão a apresentar para o processo de transladação do corpo de Corra. Deixe-me voltar à questão familiar que estava a falar há pouco, porque me parece absolutamente relevante. A senhora argumenta que Ana Paula de Chanes já estava separada do José Eduardo de Chanes... Há cinco anos? Nos últimos cinco anos conviveram dois meses apenas. Mas não foi decretado o divórcio, verdade? Bom, em África, em Angola... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Eu estou separada há mais tempo com a doutora Ana Paula, deixando o estado do meu pai, e em Angola continuo casada. Isto, aliás, Portugal é um estado católico. Exatamente porque não foi decretado o divórcio. Exatamente. Acontece com muita gente. Portanto, comigo mesmo também acontece. Mas se o meu ex-marido morrer amanhã... Se o meu ex-marido morresse amanhã... No caso de um casamento não ter um divórcio decretado, a cabeça de casal não continua a ser... Não, 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 porque o casamento tem que ser um casamento de facto. E a Constituição de Angola, por exemplo, prevê o direito costumeiro como válido. E em Angola não é costume as suas serem casadas e não coabitarem e não viverem debaixo do mesmo teto. A senhora dona Ana Paula tem um endereço diferente. Não recebe correspondência na mesma morada. Nem recebia correspondência em Barcelona, onde estava o meu pai. Nem nunca viveu no Miramar, desde que o meu pai saiu do Palácio Presidencial em 2017. Não tinha nenhum tipo de convívio, nem aproximação ao ex-marido. E aparece, estranhamente, portanto, basicamente dois meses antes de ele morrer, sendo que, obviamente, já é uma terceira roação, é uma mulher que tem 22 ou 23 anos menos com o ex-marido. Então, logo, ele abdica de concorrer às eleições. Já em março de 2017, sendo que as eleições eram em agosto, a senhora abandona o lar, abandona o marido que está presto a reformar-se após um cargo de Presidente da República, ao fim de 38 anos, ele sofre um AVC, ela não o apoia, ele depois foi, mais tarde, em 2019, operado a um cateterismo. A senhora não esteve para apoiar, nem sequer na qualidade. Portanto, nunca prestou nenhum tipo de auxílio e aparece dois meses antes. O senhor morrer a dizer que é a pessoa que cuida dele. Exatamente. Portanto, portanto, por isso, por isso, sim, mas mesmo em Portugal, avançar para duas possibilidades. O caso, por exemplo, de a senhora, este caso é jurídico em Espanha, com os vários recursos judiciais, terminar com uma derrota da sua parte, e aparentemente os seus irmãos também, e, portanto, se considerar a justiça espanhola, que a doutora Ana Paula dos Santos continua a ter o poder legal para tomar a decisão sobre o destino a dar ao corpo. Nesse caso, o corpo irá para Angola. Há a vontade anunciada publicamente das autoridades angolanas de proceder ao enterro do seu pai, um funeral de Estado. A minha pergunta é, nesse caso, a senhora irá ao funeral do seu pai em Luanda? Eu não irei ao funeral do meu pai em Luanda, e eu, se isto acontecer, irei até às últimas consequências, irei entrar com um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque, obviamente, que nenhum juiz europeu que obrigue um cidadão europeu a ir correr risco de vida para participar de um funeral em Angola, onde há uma ditadura vigente, comprovada, onde o Tribunal Constitucional desse país declara que Angola é uma ditadura, na minha opinião, estará a fazer justiça. Portanto, obviamente que, se eu for obrigada ou qualquer um dos meus irmãos fomos obrigados a ir participar de um funeral e lá morrermos, ou lá a nossa integridade física ou jurídica não for preservada, o ônus desta decisão, obviamente, que também as consequências desta decisão... Não irá em nenhuma circunstância mesmo que não acredita nas garantias já dadas pela própria... Olha, se eu for... O que havia Angola de que as senhoras e os irmãos, nomeadamente a sua irmã Isabel, podem entrar e sair de Angola para efeitos de presença no funeral. Mas, olha, estas afirmações justamente são a prova de que Angola é uma ditadura. Se António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, ou, portanto, Marcelo Abel de Sousa fizessem declarações dessa natureza, no dia seguinte reuniam-se no Parlamento e, provavelmente, eles cairiam do cargo porque estariam a fazer uma confissão de que não têm respeito pela separação de poderes e que se miscunhem na justiça. Onde é que já se viu um presidente da República... Onde é que já se viu... E o próprio procurador-geral da República não é juiz de nenhum caso. Onde é que já se viu um procurador-geral da República que, no fundo, é o representante do governo na justiça... Exatamente, mas ele não é juiz. Então, mas o outro procurador-geral da República decide quem pode e não entrar em Angola com ou sem prisão. Então, mas que raio de justiça é essa? Então, eles estão a confessar que Angola é uma ditadura e que eles brincam com a vida das pessoas como têm brincado. Eu, por exemplo, sinto-me... Eu entendo perfeitamente o que viveram os judeus no terceiro Reich porque o que está a ser feito com a família de Santos em Angola é exatamente o que o Hitler fez com os judeus. Nós não temos direitos em Angola. O meu pai foi a Angola, pediu para ser ouvido pela justiça. Queria denunciar campanhas difamatórias que passavam pela televisão pública, que eram feitas por membros do poder político, nomeadamente até o próprio presidente da República. Quis ir à justiça esclarecer, lutar pelo seu bom nome e foi negado este direito. Não foi ouvido. Eu própria tive que estar a divulgar nas redes sociais estratos bancários meus para justificar a origem do meu dinheiro perante o povo angolano porque me é recusada pela justiça angolana a justiça passa o polionismo. Foi-me congelada de uma conta bancária no Banco BPC que pertence ao Estado angolano. Depois de eu ter provado nas redes sociais a origem daquele dinheiro o dinheiro foi descongelado e o inquérito não foi fechado. Nós estamos a ser tratados como indigentes, estamos a ser tratados exatamente da mesma maneira, só não nos põem em campos de concentração porque, olha, no meu caso eu tenho uma segunda nacionalidade. Olha, o meu irmão José Filomeno por não ter uma segunda nacionalidade está neste momento refém do Estado angolano mesmo sem ter nenhuma medida de adequação não conseguiu tratar de documentos não conseguiu dar um último adeus ao pai isto são crimes gravíssimos. Ele é um refém é um preso político e como é que, aliás eu fui expulsa do Parlamento de Angola enquanto deputada sem direito a um inquérito sem direito ao contraditório a resolução está publicada na União da República sem causa apenas perda de mandato deputada X sem causa é como uma pessoa secundada a morte ou secundada a cadeia sem causa. Como é que eu hei de confiar ou negociar com um Estado bandido um Estado criminoso desses? Angola é uma ditadura e o senhor João Lourenço tem que começar só para terminar o senhor João Lourenço e eu o senhor não, mas só para terminar mas desculpe ele não me deixou terminar o meu rochichinho desculpe não, desculpe mas é que eu ia terminar a minha frase eu ia terminar a minha frase o senhor João Lourenço tem que ser tratado da mesma maneira que foi tratado o Hugo Chávez é um ditador que não merece o respeito de nenhuma nação no mundo e eu para além de Angolana sou portuguesa e eu acho que Portugal está a ser muito brando no tratamento com o senhor João Lourenço que já ameaçou as autoridades portuguesas já pressionou a justiça portuguesa aos olhos de todos os portugueses já fez portanto recuar um caso para Angola de um cidadão que é português porque o senhor Mano Vicente é português foi provado foi provado que um cidadão português corrompeu um juiz e Portugal eu vou lhe responder não, não mas eu acho mas eu estou dentro do tema eu estou dentro do tema está aqui um ditador termina a vontade se no caso a senhora e os seus irmãos ganharem portanto o recurso e acabar a justiça espanhola por determinar que os senhores têm razão e que têm prevalência em relação à doutora Ana Paula dos Santos por aquilo que é público a senhora defende que o corpo do seu pai fique na Europa seja enterrado na Europa eu estava a perguntar onde e se ficaria bem com a sua consciência sabendo que o país Angola não iria ter a possibilidade de ter o corpo do seu pai para poder ser visitado pela população Angola terá o corpo do meu pai para ser visitado pela população quando já não houver um ditador um assassino chamar João Lourenço no poder assassino moral de José Eduardo dos Santos José Eduardo dos Santos morreu deprimido de pressão essa causada pela prisão ilegal do meu irmão José Filomeno dos Santos após José Eduardo dos Santos ter escrito uma carta ao tribunal a declarar que enquanto presidente da república na altura em que José Filomeno cumpriu o mandato por si por si portanto orientado de tratado de financiamento externos que tinha sido ele José Eduardo dos Santos a orientar Felipe o governador do BNA e José Filomeno e foi recusada a justiça José Eduardo dos Santos foi invalidada a carta que José Eduardo dos Santos escreveu à justiça angolana alegando que não era ele que tinha escrito a carta sendo que o meu pai ficará num jazigo acima do solo guardado olha o presidente Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola já morreu há quarenta e sei em setenta e nove já morreu há quarenta e tal anos ainda não foi enterrado está lá num jazigo no mausoléu o senhor João Lourenço não está a lutar para enterrar o Agostinho Neto que está lá em Angola está lá a viúva em Angola com ele a ajudá-lo e ainda a apelar a viúva do Agostinho Neto esteve a apelar para que nós entregássemos o corpo porque é que não aproveitam o dinheiro que gastaram público para enterrar o Agostinho Neto o Jonas Chavimbi não foi presidente de Angola era presidente da UNITA e Jonas Chavimbi foi enterrado em 2017 ou 2018 esperou quinze anos por um funeral porque a família e a UNITA entenderam que não era um momento e houve outros problemas políticos portanto José Eduardo Santos será enterrado em Angola mas não será enterrado em Angola pelos seus assassinos e quem são os seus assassinos é o MPLA é o MPLA que o perseguiu que o difamou muito obrigada mas o povo angolano terá o enterro de José Eduardo Santos em Angola queres estar lá no live ou queres que te ligue? mas eu acho que já estou aqui a resolver tratar da câmara pois é um problema técnico que os meus câmaras cometeram aqui um engano bom como veem nós acabamos agora de sair da SIC peço mais uma vez desculpa por isso por uma técnica eu tinha câmaras aqui que contratei para resolverem o problema e no fim eu vali uma falha mas no fundo é isto o povo angolano terá terá o funeral de Eduardo Santos família dos Santos quer muito poder receber as condolências de todos os angolanos quantos queiram connosco compartilhar essa dor essa tristeza essa dor que connosco irá ficar o resto da vida ainda que nós tenhamos que dedicar um mês inteiro a receber as condolências de todos os angolanos quantos queiram dar-nos um abraço dar-nos uma palavra de conforto que nós muito merecemos e precisamos porque não está a ser fácil nós pomos um rosto forte nós procuramos pensar noutras coisas mas não é fácil para ninguém ter um pai que morreu há quase um mês e meio ainda não temos conseguido fazer um funeral entretanto a dignidade não se compra e não se vende e eu não posso eu tenho que lutar até as últimas consequências para que não sejam os assassinos morais de Eduardo Santos a enterrá-lo e é essa a nossa luta espero que não me tenha levado a mal pela minha frontalidade mas não estou a difamar ninguém são assassinos João Lourenço assassinou moralmente Eduardo Santos deprimiu-o até a morte perseguiu-o até a morte perseguiu os filhos de Eduardo Santos até deprimi-lo e fazê-lo morrer Ana Paula dos Santos abandonou os Eduardo Santos quando ele mais precisava de uma mulher leal ao lado e hoje em dia são essas pessoas que se arrogam o direito de enterrar o cadáver dos Eduardo Santos arrancando os filhos quando nós a única coisa que podemos é o bom senso de permitirem que nossos filhos mais velhos que está comprovado que não temos segurança jurídica nem física para estarmos em Angola possamos estar presente no funeral do nosso pai e esse funeral só pode acontecer fora de Angola enquanto João Lourenço for presidente só depois de haver em Angola de facto a segurança jurídica a segurança legal porque assim eu não tenho medo da justiça quem não deve não teme eu tenho medo da justiça eu não tenho medo eu tenho medo da injustiça porque na injustiça angolana comandada por João Lourenço quem deve teme quem não deve teme mais ainda porque porque quem deve e é amigo de João Lourenço faz o que quer e nada lhe acontece como é de Outro Descosta e outros que tiveram mil queixas e nunca nenhum deles foi acusado de nada enquanto quem quer se justificar quem fica até tem que ficar nas redes sociais apresentar justificativos e tudo mais é tratado como um bandido e é perseguido como se fosse uma pessoa de má fé simples assim olhem um abraço a todos espero ter esclarecido a situação e até uma outra altura um beijo